Recentemente, a Rússia retirou tropas de Kiev e mudou o foco da sua operação na Ucrânia para o leste, mais especificamente para a região conhecida como Donbass. Trata-se de uma região dominada em parte por separatistas apoiados pela Rússia, que declararam sua independência da Ucrânia em 2014, o que não foi reconhecido internacionalmente. Em resposta a isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que a Ucrânia lutará por cada metro de terra do país. Mas o que significa essa mudança de estratégia por parte da Rússia? E o que Vladimir Putin pretende fazer para, nas palavras dele, liberar a região? Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil em Londres, e eu vou explicar isso em quatro pontos. Vamos direto ao primeiro. O que é Donbass? O nome é um neologismo que significa algo como bacia de Donets. Donets, no caso, é uma referência ao rio Donets, que nasce em território russo, mas tem a maior parte do seu curso no leste ucraniano. O Donbass é a antiga região produtora de carvão e aço da Ucrânia. A área compreende o território que vai de Mariupol, no sudoeste do país, até a fronteira com a Rússia ao norte. Na região ficam as grandes cidades de Luhansk e Donetsk, que são dominadas por separatistas e estão em guerra com a Ucrânia desde 2014. Essa tomada de poder por parte dos rebeldes aconteceu após o que ficou conhecido como Euromaiden, em 2013. A série de protestos culminou na destituição do então presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que tinha por política estreitar os laços com a Rússia e não com a União Europeia. Na sequência, o território da Crimeia foi anexado pela Rússia. Nesse contexto, em março de 2014, separatistas pró-Rússia tomaram o controle de grande parte do território das chamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk. Desde então, a região vive um conflito entre esses separatistas e o governo ucraniano. Uma série de acordos de cessar fogo foram assinados entre Rússia e Ucrânia desde o início do conflito. O mais importante deles, chamado de Minsk II, foi estabelecido em 2015, com acompanhamento de países como a Alemanha. Mas os acordos foram violados várias vezes. Em 22 de fevereiro deste ano, Putin reconheceu oficialmente a independência dessas duas regiões. Foi o primeiro país da ONU a fazer isso, sendo duramente criticado pelos seus pares. Dois dias depois, a Rússia deu início à invasão à Ucrânia. E aqui chegamos ao segundo ponto do vídeo. Qual o é o interesse de Putin na região de Donbass? Segundo Sam Craney Evans, analista do think tank britânico Royal United Services Institute, a questão principal é que a região de Donbass é identificada pelo Kremlin como uma parte da Ucrânia mais rússia do que ucraniana. De fato, o russo é amplamente falado nessas regiões. Tanto que as duas repúblicas rebeldes adotaram o seu idioma como oficial em 2020. Putin também vem repetindo constantemente uma acusação não confirmada de que a Ucrânia é responsável por um genocídio no leste do país. Como falamos, as regiões se declararam independentes em 2014 e uma guerra se estabeleceu por lá. Segundo a Ucrânia, até 2021 mais de 14 mil pessoas foram mortas no conflito. Fato é que, para Putin, a conquista de Donetsk e Luhansk seria considerada uma vitória. E se isso ocorresse nos próximos dias, Putin ainda poderia exibir a conquista no dia da vitória, que acontece no dia 9 de maio. É neste dia que as forças armadas russas comemoram a vitória sobre a Alemanha nazista, em 1945. A etapa seguinte para os russos seria anexar toda a região de Donbass, da mesma forma que ocorreu com a Alemanha em 2014. Mas apesar de terem declarado independência e disso ter sido reconhecido por Putin, nem toda a região de Donetsk e Luhansk é controlada pelos separatistas pró-Rússia. Quando a guerra começou, dois terços do Donbass estavam nas mãos da Ucrânia. O restante era controlado pelos rebeldes. Agora, com um mês de guerra, a Rússia afirma ter o controle de 93% da região de Luhansk e 54% de Donetsk. Mas qual é a estratégia usada pela Rússia para tentar conquistar a região de Donbass? Uma série de derrotas na capital, Kiev, no norte do país, levou a Rússia a retirar suas tropas da cidade. As forças russas também não conseguiram capturar a segunda maior cidade do país, Kharkiv, localizada no nordeste ucraniano, após semanas de batalha. Mas os russos tomaram o controle de Izium, uma cidade estratégica localizada mais ao sul. A cidade é importante porque conecta as tropas que estavam em Kharkiv às cidades controladas por separatistas no leste. Com isso, a Rússia tenta cercar o exército ucraniano em Donbass pelo norte, leste e sul da região. No leste, aliás, as tropas russas já causaram uma catástrofe humanitária ao reduzir a cidade de Mariupol a ruínas. Mas ainda não conseguiram derrotar por completo as forças ucranianas na região. O próximo grande alvo é a cidade de Slovyansk, que tem 125 mil habitantes. Ela foi tomada pelos separatistas em 2014 e, posteriormente, recapturada pela Ucrânia. Esse é um ponto-chave na atual estratégia russa. Segundo o Instituto de Estudos da Guerra, que tem sede nos Estados Unidos, se os russos não tomarem Slovyansk, a campanha no Donbass corre o risco de fracassar. Há também uma série de outras cidades ao leste da região de Luhansk que ainda são de controle ucraniano e estão sob a mira russa. Segundo esse Instituto de Estudos da Guerra, controlar essas cidades permitiria as tropas russas se moverem em direção ao oeste e se juntarem às tropas que estão em direção ao sudeste de Izil, que foi recentemente dominada. Outra estratégia da Rússia é bloquear o acesso da Ucrânia às vias ferroviárias do oeste do país. Isso é relevante, já que o trem é o meio de transporte mais eficaz para as tropas e artilharias pesadas da Ucrânia, além de ser o caminho de saída mais rápido para civis em fuga. Ao controlar parte da rede ferroviária, os russos russos também conseguiriam movimentar suas próprias tropas e suprimentos. Agora chegamos ao quarto e último ponto do vídeo. Quais as chances de as forças ucranianas resistirem aos avanços russos? Tracy Gurman, professora de Conflitos e Segurança do King's College de Londres, afirma que um dos problemas para os russos é que há um grande território a ser controlado. Para ela, também há complexidades geográficas na região de Dombás, que não devem ser ignoradas. Além disso, no início da guerra, as dez brigadas que compõem a operação de forças conjuntas no leste da Ucrânia reuniam soldados considerados os mais bem treinados e equipados do país. Apesar de terem sofrido baixas, as forças ucranianas ainda representam um desafio significativo para o exército russo. Konrad Muzika, presidente da consultoria especializada na região, Russian Consulting, com sede na Polônia, afirma que o principal objetivo dos ucranianos é infligir o máximo de perdas possível para o lado russo. Os ucranianos também têm utilizado técnicas assimétricas para evitar grandes batalhas. São métodos não convencionais usados quando não há uma equivalência em número de capacidades militares, como as táticas de guerrilha, por exemplo. Mas, segundo Sam Crane e Evans, não é possível saber qual o real poderio das forças ucranianas no momento. Ele não acredita que ele tenha aumentado com o ingresso de voluntários nas últimas semanas. As forças russas, por sua vez, também sofreram grandes perdas em mais de cinco semanas de conflito. Acredita-se também que esteja reduzido o ânimo das tropas, que são formadas por homens recrutados das regiões separatistas locais e do próprio exército russo. Bom, com isso eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e seu comentário, que a gente sempre lê. E não se esqueça de se inscrever no canal da BBC Brasil no YouTube para ficar por dentro dos novos vídeos. Obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!